Então, eu achei muito bom também, o SUS, ele é especializado em certas coisas, o equivalente do SUS do Canadá, ele tenta fazer tudo, ele é universal, ele tenta tudo, mas a minha impressão é que o SUS do Brasil é mais focado, ele foca mais em prevenção, em vacinação, em coisas de diabetes, hipertensão, essas coisas, ele faz muito bem essas coisas que é seu foco, e se você quer fazer algo mais, algo diferente que isso, de tratamento, daí o SUS não funciona muito bem. Mais específico, né? Quando é um tratamento mais específico. Sim, eu, por exemplo, o ano passado, eu cortei meu pé, muito grave, estava sangrando muito, e eu tentei chamar a ambulância, assim, do SUS, mas a ambulância nunca veio. Nossa! Então, eu estava lá, assim, estancando o sangramento e tudo mais, mas depois de uma hora, a gente foi de táxi, né, para um hospital particular, porque não dá para esperar mais, né? Nossa! Para a SUS. Então, geralmente, eu fiquei muito feliz, né, do SUS, mas em certas partes, ele também não funciona muito bem. Conseguiu fazer exame, né, assim, de rotina. É, eu fiz exame de rotina, várias coisas. E, às vezes, no Quebec, não tem muito, né, essa coisa de exame de rotina. Eu lembro, você pensou fazer exame de sangue, mas não te chamaram até hoje, já faz três anos. Sim, é, o Quebec, às vezes, é complicado, por falta de médico, principalmente. É que, assim, né, como, assim, o parâmetro é que vocês estão no interior, como vocês estão... O do interior, eu acho que costuma até, assim, a parte do atendimento público até, não sei, eventualmente, é até melhor, tem algumas falhas, mas é até melhor do que, provavelmente, numa cidade grande, né, do serviço público. Eu acredito que seja. Eu morei aqui, eu visitei outras cidades, mas eu só morei aqui em Marília, então, eu não sei dizer de SUS, de cidade grande. Sim, é. Porque a gente, a gente sempre escuta, assim, ah, uma dúvida, você não, você só usa o SUS, você não tem plano de saúde, então? Bom, o meu trabalho, eu tenho direito também a seguro de saúde, que serve para hospital particular. Ah, tá, então você tem o plano, então, tem o plano particular. também, tá. É, não, porque isso é uma coisa que, assim, para a gente, foi um choque ao contrário, né, que a gente veio para o Canadá, a gente não precisa apagar plano de saúde, essas coisas, é um choque positivo aqui, vamos dizer, né, que a gente tem. E no Brasil, você tem que ter um plano de saúde, né, é muito difícil você não ter um plano de saúde, é muito perigoso, vamos dizer assim. Sim. E que mais, que mais de, de, de notável, assim, que vocês, vocês acham que, que é interessante nessa sua experiência, assim, no Brasil? Ah, eu vou lembrar uma, a de falar da vida pessoal no ambiente de trabalho, que você achou muito estranho. pode? Pode falar. Ah, não sei, que às vezes eu tenho amiga que vai, que vai falar, ah, eu tô com cólica, não sei o quê. Ah, eu fiz uma cirurgia, e eu tive que tomar tal e tal remédio, aí colocou um dreno, e pra ele isso é horrível, falar assim, da saúde, sobretudo, né, da sua cultura e muito feio. Pois, é verdade, é canadense, você sabe, tem o tabu de falar de saúde, né, você pode ter câncer terminal, você fala, ah, tá tudo bem comigo, sim, tudo certo, mas brasileiro, tudo brasileiro acha que médico e farmacista, todo mundo tá receitando, ó, toma esse remédio aqui, que deu muito feito pra mim. Mas já te, já te, é, faz uma consulta. É, faz uma consulta lá na sua casa. Bom, e isso foi diferente, e farmácia aqui no Brasil é muito mais liberal, né, do que no Canadá. O Canadá é muito restrito, precisa ter receita médica pra qualquer coisa mais forte do que aspirina, mas no Brasil não, no Brasil você vai e você compra, né, remédio muito, forte, que eu acho muito forte, né, em perspectiva canadense. Pois é. Então, o amigo te falou que isso é muito bom pra tratar isso, então você já vai na farmácia e compra direto. Alguém indicou, tá bom, já tá, já tá medicado, já. Foz e, né, e tudo mais, tem coisas. E esse lance mesmo de contar tudo, né, de contar que tá doente e tal, mas conta tudo, né, o brasileiro conta a vida inteira, te conhece na fila, na fila esperando alguma coisa, te conta a vida inteira, né. É, como foi a cirurgia. E também, eu não sei, em cidade grande, mas aqui no interior a gente fofoca bastante. Mas você não, você não conta fofoca das suas amigas, mas aqui a gente fofoca dos vizinhos, do que que aconteceu, a gente sabe tudo. Ah, mas eu nasci em Otávio, mas eu cresci no campo, ao sul de Otávio, então eu já cresci em cidadezinha, então eu sei o que é fofoca, né, eu sei o que é tradição, conservadismo, né, isso já não é chocante pra mim. Isso é a mesma coisa, né, o Canadá rural e o Brasil rural é a mesma coisa. Ah, interessante, olha, interessante isso, você acha que é muito parecido essa parte do interior, assim, de fofoca é verdade, eu sinto também que existe bastante disso mesmo. Não sei se como no interior do Brasil, não sei se dá pra comparar, mas existe bastante. Ah, eu acho que não tem nada o que fazer em cidade pequena, então a pessoa fica fofocando, né, não tem estádio, não tem praia, não tem, né, museu, essas coisas, então faz séculos que a pessoa enche o tempo, colocando, né, dando histórias. Fica lá na porta, né, no portão, eu lembro aí em Marília o pessoal que vai ficar no portão, vendo, conversando e vendo o pessoal passar e passa um para já pra conversar, muito bom. É, eu vejo como história oral, no certo sentido, que pessoa está passando a cultura, né, de cidade para o outro, eu não vejo, assim, sempre negativo, porque a gente sabe que é fictivo, né, eles estão inventando coisas e às vezes também prejudica os outros, mas também de lado, assim, antropologia, eu vejo também que isso serve a fortalecer a cultura, né, da cidade, que as pessoas se sentem, tu, membro da comunidade. É, é, serve pra se inserir, né, na verdade. Assim, e você tá em casa, assim, pra você, você tá, se sente agora em casa mesmo, você pode dizer isso agora com certeza? Como que, como que é? Sim, tem coisa que eu nunca vou ficar por dentro completamente, mas, é, eu sinto brasileiro, eu sinto aceito aqui, eu não tirei, assim, cidadania aqui, eu tenho residência só, mas eu sinto que eu sou o residente aqui, qualquer, igual a qualquer um, né, morador do Brasil, igual a qualquer outro brasileiro, né, tipo. Legal. E como é que funciona essa reunião de família, tal, um monte de gente, vocês costumam até ir aí, não? Como é que é? O brasileiro gosta de reunir muita gente, festa, essas coisas, né? Então, aí eu precisei, assim, me interromper na conversa e gritar na hora certa, né, porque se eu faço do jeito canadense e espero a minha vez, não, porque vai chegar a minha vez. Nunca vai falar na vida. Se eu não quero falar alguma coisa, eu já falo, né, mesmo que alguma outra pessoa tá falando, porque, em minha família, sobretudo, é muito mal visto, de falar, quando outra pessoa está falando, é muito mal educado, né, então, minha família, reunião de família, muitas vezes tem silêncio, né, tem silêncio e daí alguém vai falar alguma coisa, aí tem silêncio de novo. Mas aqui não, é o contrário, aqui é falheira, falheira, tem por tudo. E também você teve que bloquear o prato de comida, porque a minha avó fica, come, come, fio, come, fio, e vai falando comigo dele, eu não quero, porque aqui tem aquela coisa, você fala, ah, eu não quero, mas, na verdade, você quer, mas você tá com vergonha. Mas se o Canadá, a gente fala que ele não quer, é porque ele não quer mesmo. Não é por educação, né, porque ele não quer, a pessoa continua pondo, olha só. É, e uma vez ele teve que bloquear com os braços, porque a minha avó, você tá magrinho, come, come, não pode desligar. Não, pelo amor de Deus. É, falando nisso também, o padrão de beleza é bem diferente, né, no Canadá o padrão de beleza e magreza, mas no Brasil não, é melhor ser cheinho, né, no Brasil, e bonito. É verdade, se for muito magro, ah, tá doente, né? A avó da Selma, ela reclamava que eu era muito magro, eu falava, é um menino prato. Precisa comer esse menino. É. Muito legal essa entrevista, a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né, mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para os membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior, que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente para poder criar um conteúdo mais completo, né, mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso, e conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui para o canal. É isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.